Hoje o programa Corretores em Ação está diferente, porque estamos aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde está sendo realizada uma sessão solene em homenagem aos 60 anos do Cresce e Cofesse. A homenagem foi proposta pelo presidente da Assembleia, Erick Musso, e também pode contar com presenças que representam toda a história do setor, como conselheiros, o presidente do Cofesse, João Teodoro da Silva, bem com as importantes presenças, o presidente do Cresce e Espírito Santo, Aurélio Cápoa da Lapícola, o presidente da Câmara de Vitória, Davi Ismael, o presidente da Anoreg, Elvésio Duia Castelo, e o presidente da Sinduscom, Douglas Vaz, o deputado Hércules Silveira, e claro, os corretores de imóveis, homenageados em nome de toda a categoria. E na sessão também teve um artista que há mais de três décadas segue realizando esculturas do Colibri, que é a marca registrada da profissão. Grego, que é artista plástico, fala do seu sentimento em fazer parte da história dos corretores de imóveis. Qual o sentimento de estar aqui hoje, nesse momento, nessa sessão solene, o senhor que realiza há mais de três décadas a escultura do Colibri? Esse escultor do Colibri vem da ideia, aliás, quanto o Augusto Luz que descobriu o Colibri, Cláudio Sersulta, que era um Colibri diferente dos outros, porque o bico que ele era tirado, quantos outros Colibris precisam de a flor direto, ele não, ele vira o bico e ele aproveita mais do que os outros Colibris. Na abertura da sessão, o presidente do Cresce, Espírito Santo, relembrou que foram os corretores de imóveis que ajudaram a construir Brasília no final da década de 1950, no mandato na época do então presidente Juscelino Kubitschek. Qual o seu sentimento nesse momento? Uma data muito especial, eu que escolhi essa profissão por opção, já bem jovem, e a gente completar os 60 anos com esse reconhecimento que o profissional tem no mercado, é muito satisfatório, é muito emotivo para mim, motivo de muito orgulho. O exemplo aqui hoje, nós veremos uma comenda, entregaremos na Assembleia hoje, em referência a um profissional que teve uma conduta sempre exemplar, inibada, uma conduta marcante, e um profissional de sucesso. Então, o recado que eu deixo é que vale a pena ser ético, ser decente, e certamente vai vencer no mercado e vai ter muito sucesso. O presidente nacional do sistema Cresce e Cofesse lembrou os preconceitos enfrentados pela profissão e de forma descontraída também em sua fala, contou que apesar de hoje muitos optarem pela carreira, por admiração, no passado nem sempre foi assim. Presidente, o que significa para o senhor 60 anos do Cresce e Cofesse? Estar comemorando os 60 anos da nossa profissão, e ainda mais na condição de presidente da nossa instituição maior, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, é para mim uma realização. Nós tivemos muitas coisas acontecendo nesses anos todos, uma evolução muito forte da profissão, e isso tudo faz com que a gente se sinta orgulhoso nesse momento, de estar não só comemorando, mas participando da gestão da nossa profissão durante esse tempo todo. E como o senhor enxerga o mercado imobiliário do Espírito Santo, voltando aqui para o nosso estado? Eu creio que o mercado imobiliário do Estado do Espírito Santo hoje não é diferente do que acontece em todo o país. Nós estamos vivendo um bom momento, apesar de todo o problema que tivemos com a pandemia, o mercado não sofreu muito, ao contrário, o mercado imobiliário saiu-se muito bem durante esse período, e continua com perspectivas muito boas pela frente. E acredito que não seja diferente. Tenho conversado com vários colegas, com o presidente, com os nossos conselheiros aqui do Estado, e toda a opinião que a gente tem colhido, ela é bastante coincidente com o que acontece no resto do país. O mercado está bem, graças a Deus. Para a gente encerrar aqui, presidente, que é uma honra tê-lo aqui, principalmente nessa homenagem que está sendo prestada, deixa uma mensagem para os corretores aqui do Espírito Santo, mas também de uma maneira global, para que todos se incluam. É, na verdade, a mensagem que eu gostaria de deixar para os meus colegas, porque tudo o que faz o nosso conselho hoje é cuidar da ética profissional. E se nós conseguimos hoje uma projeção como profissionais de elite no cenário nacional, isso se deve ao trabalho que nós fazemos no sentido de promover a ética entre os profissionais corretores de imóveis, entre as imobiliárias e do relacionamento, obviamente, entre profissionais e imobiliárias e também com a sociedade. Então, um recado que eu deixo para os meus amigos, que a grande, entre aspas, malandragem do corretor de imóveis é ser honesto, ser ético. Agora nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Mas não saia daí. O programa Corretores em Ação volta já. O COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis, é um órgão do sistema que fiscaliza a profissão em âmbito federal, criado pela necessidade de organizar a categoria e impedir o mau exercício da atividade profissional. Juridicamente, o Conselho é uma autarquia federal. O sistema é composto por um Conselho Federal e 26 conselhos regionais de corretores de imóveis por todo o Brasil. Normatiza e fiscaliza uma profissão de grande relevância para o desenvolvimento da nação, com suporte na Lei nº 6.530, do dia 12 de maio de 1978. O que significa para você ser corretor de imóveis aqui no Espírito Santo? Bom, a atividade da corretagem é uma atividade ligada a sonhos. E é muito bom valorizar essa intermediação imobiliária, a realização dos sonhos. A grande alegria está justamente em ver sorrisos, ver realizações, ver sonhos sendo cumpridos. Essa é a função do corretor. Foram dois anos difíceis, mas foram dois anos em que a corretagem cresceu. E tem muito a ver com a atividade da política. A política pode ajudar na valorização da figura do corretor, pode ajudar na valorização do mercado, no impulsionamento e, ao mesmo tempo, aproximando, trazendo o corretor para perto e ajudando na indução do crescimento do mercado imobiliário. Para mim, representa muita coisa. Eu tive na vida pública, política, dois mandatos como vereador e dois mandatos como deputado, onde eu pude trabalhar muito com essa categoria, que eu considero uma instituição muito importante para o crescimento da nossa cidade e do nosso estado, que é o Cresce. Eu tive a oportunidade de, aqui dentro desse plenário, estar sempre ao lado do Cresce. Criei a comenda Daniel Alves, que foi homenageada aqui, o presidente do Cresce, e vários assuntos de interesse dessa categoria. Então, daí eu firmei muitos amigos, muita amizade, a ponto de receber um diploma aqui dentro, como amigo número um dos corretores. Amigo número um. Para mim, é uma honra muito grande hoje estar aqui revendo essa categoria dos corretores e continuo lutando, trabalhando por essa categoria que eu tenho admiração e um respeito muito grande. O sentimento é de muita alegria, muita felicidade de ver uma entidade, que já está fazendo 60 anos hoje. Para nós é uma alegria muito grande, porque uma entidade que começou, ela começou aos poucos. E o Cresce, o Cresce, o Cresce, são entidades que tiveram ali sempre presente para poder fazer organização. E hoje, tendo uma comenda, uma homenagem, tendo o nome de uma pessoa como Daniel Alves, sendo representado, que é um grande representante do nosso setor, que nos ajudou muito na implantação, inclusive aquela nova sede que tem no Cresce, com a implantação dele na época, como eu estava como conselheiro. Então, é uma felicidade muito grande por esse dia de hoje. Um plenário tão repleto de tantas pessoas que representam a sociedade, representam a entidade aqui no nosso estado. A mensagem dos corretores de imóveis, eles mesmos, já até passam essa mensagem para as pessoas. São corretores, eles, realizando sonhos. Que nunca desistam daquilo que eles recebem para poder fazer as negociações. Que sempre, quando pegar o seu imóvel, sempre pensa, esse imóvel, ele cabe para uma família que deseja este tipo de produto. Então, cada família tem um desejo de um produto diferenciado. Então, quando estiver vendendo, sempre pensa, se coloca no lugar daquela família. É isso que eu estou precisando? Então, é esse produto que eu vou estar vendendo. É a felicidade que vocês levam sempre para a família. A família existe um sonho. Então, quando ele começa a identificar, saber qual é o sonho dessa família, ele realizar, quando realiza o sonho dessa família, praticamente ele está realizando o sonho dele também, que é para poder fazer uma família feliz. Ser corretor de imóvel, na realidade, é você estar atento às necessidades do mercado, se colocando no lugar do cliente, para ver que tipo de necessidade ele busca no mercado imobiliário. e assim o corretor fazer esse papel de intermediar e buscar a satisfação total desse cliente no que ele está buscando, que é realizar o sonho dele de obter a casa própria, o imóvel, o que quer que seja. E qual é a função de conselheiro? Você é conselheiro durante quase três, quatro mandatos. Conta para a gente o que significa, qual é esse papel? É um papel relativamente árduo, que a gente, na realidade, como conselheiro, a gente acaba julgando alguns processos relativos à categoria. Então, você tem que ser imparcial nessa condição de conselheiro e também já exercer até mandatos na diretoria do Cresce. Eu gostaria de deixar uma mensagem que, nesses 60 anos de produção, todos os corretores de imóveis, especialmente aqui do Estado do Espírito Santo, tem um mercado muito promissor pela frente, que ele se empenhe bastante para cada vez mais obter, ajudar a desenvolver o Estado do Espírito Santo. É importante para a segurança jurídica, para as transações imobiliárias, que a gente possa fazer tudo em qualquer transação imobiliária, com segurança jurídica, dentro da legislação e dentro da legalidade. É muito importante, não só com a memoração dos 60 anos, mas a importância dos corretores do Espírito Santo. Mensagem de otimismo, mensagem de esperança, mensagem de que esse pós-pandemia, esse mercado possa voltar a ser superaquecido, como sempre foi, como uma obra promissora, não só do Espírito Santo, mas do Brasil. Legenda Adriana Zanotto